Olá, pessoal! Bom dia! Bom dia, amigos aqui do grupo de fibromialgia. Eu, mais uma vez com vocês aqui, trazer mais uma aula para vocês daqui a pouco, às 10h30. Uma aula especial para vocês sobre dores crônicas. Quem tiver afim de saber, conversar um pouquinho sobre dores crônicas, eu deixei aqui na descrição da nossa live, do nosso bate-papo, que nós teremos essa aula, dores crônicas. Então, se você quer participar, eu vou deixar aqui no comentário o link. Tem alguns links aqui no comentário, mas é o primeiro link que está logo após da data. Esse é o link onde vai ter a aula. Tá bom? E os links de baixo eu coloquei, porque tem várias pessoas perguntando sobre os meus cursos. Então, se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre os meus cursos, de dores físicas, dores emocionais, então é só você clicar sobre os botões aí, você vai saber mais sobre o curso. Mas o momento agora é de nós falarmos que hoje, sexta-feira, dia 9 de agosto, às 10h30, temos aula ao vivo. Se você quer participar, perguntar alguma coisinha, como que funciona, como que faz, é só clicar no link, tá? Clique no link, que neste link que eu deixei aqui na descrição, você vai ter acesso. Eu vou colocar mais uma vez só o link para vocês. Eu vou dar um copiar aqui. Obrigado, joinhas, quem está chegando com a gente aí. Deixar mais uma vez aqui o link. Então, é esse o link que eu deixei para vocês aqui agora, da aula de hoje, às 10h30, tá bom? Então, hoje, às 10h30, você clica nesse link e assim você vai participar ao vivo da aula sobre dores crônicas, né? Como você vai fazer massagem nos pés e aliviar as dores, dores físicas e dores emocionais. Então, é esse o nosso recadinho para hoje. Se você quer participar, saber um pouquinho mais, como que funciona. Então, essa é a oportunidade, tá ok? Deixou só abaixar o som aqui, que está no outro computador aqui, para não interferir aqui na nossa transmissão. Isso, que eu estou acompanhando numa outra tela aqui, para ver se a imagem está boa, se está tudo legal. Então, comentem, né? Dá um toque aí. Olha, Roberto, estou assistindo, já assisti outras vezes. Quero saber mais como que funciona tudo isso e tal. Então, comentem. Deixam um eu quero aí na descrição do nosso bate-papo aqui, para eu poder te adicionar lá na aula. Então, as pessoas que comentarem eu quero, né? Eu vou colocar mais uma vez aqui, ó, para você comentar eu quero, né? Vou dar um... Já copiei ali outra vez, né? Vou dar um CTRL V aqui. Vou colocar comente. Eu quero comente. Vou colocar em maiúsculo, tudo alto aqui. Eu quero participar. Então, enter aqui. Pronto. Foi mais uma vez a mensagem minha. Então, você comenta. Eu quero participar. Então, se você não conseguir entrar diretamente clicando sobre o link, aí depois eu te adiciono. Eu te adiciono na sala de aula, onde teremos essa aula hoje. Eu vou ensinar como você vai fazer para massagiar os seus pés e assim você aliviar suas dores físicas e emocionais. Muitas pessoas já estão aí se vendo totalmente livres das dores, que vêm me acompanhando, né? Se você tem alguma dúvida, pergunta no grupo aí. Ou até se você que está assistindo, se você já fez algumas vezes as minhas aulas, né? E você já obteve algum resultado e você já está aí conseguindo se livrar dessas dores da fibromialgia, então comente, tá? Dê um toque aí, comente. E assim você vai também ajudar outras pessoas que estão aí na busca das dores físicas, das dores emocionais, tá bom? É um recado rapidinho. Se você quer deixar algum comentário, dá uma faladinha aí, comente alguma coisa, pergunte como que isso tudo funciona, como tudo isso é possível, aliviar todas essas dores físicas e emocionais. Tá? O pessoal está comentando, tem novos comentários chegando. Abacota, Costa, bom dia, Roberto, eu quero. Oi, Abacota, bom dia. Então, se apresse, né? Se apresse. Se você puder, já clica no link que eu deixei na descrição, aqui, dando o nosso bate-papo, e assim você consegue já garantir a sua vaga, tá? Porque eu vou adicionar depois as pessoas que ainda houverem vaga para participar. E essas aulas são feitas ao vivo, por videoconferência, no Messenger. Essas aulas são gratuitas, tá? As aulas são gratuitas. Mas se você quiser saber mais sobre os meus cursos, né? Eu deixei também dois links a respeito dos meus cursos. Então, você clica sobre o link, se você quiser saber sobre os meus cursos. São cursos mais completos, mais otimizados, com aulas gravadas, né? Porque essa aula que nós fazemos hoje, ela não fica gravada. É uma aula de momento. Mas se você quiser saber mais sobre as aulas gravadas, o curso, o curso com certificado, enfim. Uma série de coisas. Então, é só você clicar sobre os links que eu deixei aí do curso. Tem o tanto curso da modalidade para dores físicas, dores pontuais pelo corpo. E o curso avançado para dores emocionais. Aquelas coisas que... Depressão, medo, ansiedade, pânico. Então, tudo isso é possível melhorar e muito. Eu vou aguardar mais comentários de vocês aqui. Aí fala de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder interagir mais, saber um pouquinho mais, até onde nós estamos chegando hoje. Normalmente, a gente viaja de norte a sul, leste a oeste, até para outros países, né? Pela facilidade da internet. Então, a Suzete está dizendo assim. Suzete, pinto de Souza Lima. As... Acho que ela quis dizer as dores, né? Acho que na hora de digitar saiu cores. Então, as dores são terríveis. Meu sonho é ter alívio dessas dores. Suzete, se você sonha, esse sonho pode se tornar realidade. Entra na nossa aula, clique no link que eu deixei aqui na descrição, né? Não no link do curso, porque o link do curso é para você comprar o curso. Mas entra no link que está logo abaixo da data, onde tem as setinhas, tem umas setinhas viradas para baixo apontando. Clica nesse link, que esse é o link da aula de hoje, tá? Obrigado aos joinhas que vocês estão deixando aí. Quem está gostando, deixa joinha. Quem não está gostando, põe carinha feia aí. Porque assim eu fico sabendo se a live nossa está ajudando ou está atrapalhando. A Bacota Costa comentou de novo. Eu quero. Diz a cidade que vocês falam, tá? A Célia Mara Borba. Ela é de Goiânia. Bom dia, Goiânia. Bom dia, Goiás. Aí, o estado de Goiás. E vamos em frente, vamos em frente. Quem quer fazer aula hoje, clica no link que eu deixei depois das setinhas, né? Tem um link. Esse link, a gente vai lá para o Messenger. O Messenger é uma ferramenta aqui do Facebook, onde nós podemos ter conversas mais agrupadas, né? Não conversas generalizadas. São pessoas que entram num grupo específico para bater um papo por vídeo ou por chat, né? Então, e aí a gente se vê. É legal que no Messenger as aulas são por videoconferência. Nós nos vemos, nós nos falamos. E assim há uma interação maior. Assim eu consigo fazer a aula, indicar o ponto certinho para vocês de onde a gente faz a massagem, de onde as coisas acontecem, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tem a Kátia. A Kátia entrou. A Maria Aparecida. Ó, Kátia, diz a cidade que você fala. O estado. A Maria Aparecida Leite. Eu quero. Estou falando de Cambará, Paraná. Legal. Falamos com o pessoal de Goiás agora. Agora na cidade de Cambará, no Paraná. A Bacota, de novo. Eu moro em Catarina, Ceará. Ô, legal. Embora a gente já conversei com a Bacota algumas vezes, né? Mas é bom falar sempre da cidade que fala, o estado, que nem todo mundo conhece vocês, né? Já fomos lá para o norte e nordeste. Descemos para o sul, nele do país. E vamos em frente. Então, 10h30, hoje, às 10h30, é a hora que a nossa aula vai começar. Então, se você quer fazer aula hoje, como aprender a mexer, fazer a massagem nos pés, é aula gratuita, tá bom? É aula gratuita. E é lá no Messenger. Se você quiser fazer aula hoje, 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 dia 9 de agosto, às 10h30 da manhã, ou seja, daqui a pouco, daqui uma hora e 15, mais ou menos, nossa aula vai começar às 10h30 de hoje, tá bom? É só você clicar sobre o link que eu deixei na descrição e você vai direto lá para o grupo. Se anticipe, seja rápido, seja ágil, né? Porque lá no grupo só cabem 50 pessoas para fazer aula ao vivo. Mais de 50 pessoas não cabem, tá ok? Eu moro em dois irmãos, Rio Grande do Sul, legal. Seja bem-vinda, Regina. Então, deixar mais uma vez o bom dia para vocês. E aí, quem quiser fazer o curso completo comigo, né? Então, aqui na descrição da nossa live, eu também deixei links, né? Tem dois links dos meus cursos, se você quer fazer o curso completo, ter certificado, trabalhar na área, né? Como reflexoterapeuta, uma reflexoterapeuta, além de aliviar a sua dor, poder aliviar a dor, depressão, estresse, ansiedade das pessoas, né? Então, é só você clicar nos links que eu deixei também aqui na descrição da live. E assim você vai ter acesso ao meu curso. Meu curso tem certificado, meu curso tem apostila, né? O curso tem apostila, é todo apostilado. Você recebe a apostila em PDF para você aí, os seus arquivos, né? Aí, depois, se você quiser imprimir a apostila, você imprime aí na sua casa, né? Na sua cidade. Ou, se você quiser a apostila impressa, eu posso também te mandar. Tanto essa apostila aqui é do curso das dores emocionais, quanto a apostila do curso para as dores físicas. Ah, Roberto, eu quero a apostila impressa. Aí, a gente combina, eu mando para você a apostila impressa, ok? Então, esse é o recadinho de hoje. Nos vemos daqui a pouco, daqui a pouco, na aula, às 10h30. Vou colocar, mais uma vez, o comentário geral aqui, né? Que é da nossa aula. Dá um CTRL-C aqui e dá um CTRL-V lá nos comentários finais. Vou dar um ENTER aqui. Isso, é meu comentário entrou. Então, após as setinhas, é o link para participar da aula gratuita, tá bom? Abaixo da setinha, logo abaixo das setinhas, tem o link no Messenger para participar da aula ao vivo, por videoconferência. É aula gratuita, tá bom? Agora, se você quiser fazer o curso, abaixo da setinha tem outros dois links. Esses dois links são dois cursos, né? Para você fazer o curso, ter certificado e ter um acompanhamento mais próximo meu, que tem aí o suporte ao aluno, você tem o WhatsApp, você conversa comigo todo dia, se você assim quiser, tá bom? A Tereza Margareth entrou, ela disse, Tereza, bom, ela indicou uma outra colega dela, que é a Margareth Rossini da Rocha, tá bom? Vou encerrar a live de hoje. Aguardo vocês na aula hoje, sexta-feira, 9 de agosto de 2019, às 10h30 da manhã, horário de Brasília. Brasília, interessante comentar, porque o Brasil tem quatro fusos horários, né? E às vezes a nossa live também tem pessoas fora do Brasil acompanhando, então a live, ou melhor, a aula hoje, começa às 10h30, horário de Brasília, tá ok? Brigadão, nos vemos na aula daqui a pouco, tchau, tchau!